aqui, tá bom? Muito obrigada. Renato Montanha com você. Agora a gente vai direto pra São Paulo com ele, Lucas Padula, coloca aí na tela o melhor repórter do Brasil. Ô Lucas, nesse tempo de facção criminosa, a gente quase não usa mais a expressão gangue, mas você vai trazer agora uma informação sobre uma gangue do celular em São Paulo? Conta aí pra gente. É isso, Renato, um excelente dia pra você e pra quem nos acompanha aqui no Revista. Esse caso que iremos trazer a partir de agora aconteceu na madrugada da noite do sábado e a madrugada do domingo na região do Vengabaú, onde acontecia ali a virada cultural, shows da virada cultural. Uma mulher flagrou da janela do seu apartamento, viu Renato? O momento então é que essa gangue fazia uma espécie de arrastão, né? Próximo ali ao show da virada cultural. Cerca de cinco a seis bandidos aí, ou até mais, né? Dependendo se tava como mulher, estava como segurança dos outros que estavam ali cometendo os assaltos, aborda um homem que está com o celular na mão. Ele então, esse grupo de bandidos acabam então cercando esse homem ali pra poder pegar o seu celular e depois que conseguem, ele sai andando como se nada tivesse acontecido. A vítima chega inclusive, Renato, a ir atrás desses bandidos pra tentar recuperar o aparelho. Porém, esse grupo por ser vários, vários bandidos acabam se dispersando ali e ele não tem mais o celular, não consegue mais pegar esse celular. A moradora desse apartamento que flagrou esse assalto, disse que esse já era o quarto assalto que esse grupo estava cometendo. Eles já tinham feito isso durante toda a noite do sábado e comecinho da madrugada do domingo. A polícia, né? Também por nota a Secretaria de Segurança Pública, falou que tenta com base nessas imagens e também do boletim de ocorrência das próprias vítimas fazer identificação e até mesmo a recuperação desses aparelhos. Mas até o presente momento ninguém foi preso. Vale destacar que essa região aí, Renato, estava muito movimentada por conta dos shows da virada cultural que teve, por exemplo, Pabllo Vittar, Léo Santana e outros grandes nomes da música brasileira animando o final de semana na capital paulista, Renato. Você está sempre aí trazendo notícias da grande São Paulo, mas às vezes, rapaz, a gente tem notícia para levar daí, da de cá para isso, sabia? Você quer um exemplo prático, né? A Secretaria de Segurança Pública, coloca as imagens aí, por favor, juntamente com o Padula e se puder colocar a gente também na tela, dividir aí as três imagens para que a gente possa trazer isso aqui para todo o Brasil. Ô Padula, a gente sabe que esse problema de roubo e furto de celular é um dos maiores problemas do Brasil. Por quê? Porque isso aí favorece a tentativa e até mesmo o latrocínio, né? A gente tem esse grande problema no país que precisa desse enfrentamento, é de reconhecimento da Câmara Federal, do Governo Federal, mas o Piauí hoje desfruta de números de redução de até 50% no número de roubos e furtos de smartphone, isso através de políticas públicas realizadas aqui, mas que agora são referência para o país. A Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo esteve aqui no Piauí para poder aplicar o que está sendo feito aqui em São Paulo e, obviamente, outras secretarias de segurança de todo o Brasil vão buscar replicar esse feito de sucesso realizado aqui no Piauí. Agora você imagina, Padula, você não, você graças a Deus está muito bem, seu salário é muito bom, mas o trabalhador brasileiro, rapaz, você ganha um salário mínimo e aí sonha em ter, por exemplo, um aparelho da Apple, né? E aí o camarada vai lá e parcela em 24 vezes, rapaz. Na segunda parcela o telefone é roubado. É brincadeira, hein, Padula? Pois é, Renato, esperamos que esse programa que é referência no Piauí venha para o Estado de São Paulo, porque assim você terá um número de redução, uma redução, né, no número de roubos e furtos muito grande em São Paulo. E também é vale destacar que não só pelo programa, mas é importante também fazer o boletim de ocorrência. Às vezes pode ser algo tão importante quanto muitos que aqueles que não dão valor, viu, Renato? É isso. Ô, Padula, obrigado, viu, querido, pela sua participação, você fica ao longo de toda a programação da TV Meio. Você que não para, né, rapaz? Você vai até aqui programa, hein? Hoje até o Vicente da Tena. Olha aí, rapaz. Hoje nós estamos com muitas exclusivas, viu? É, né? Você sabe o que acontece, rapaz? Hoje é dia. Quando você é bom, você é requisitado, então, como você é o melhor do Brasil, você vai ser muito requisitado aí pela programação na TV Meio, tá? É isso. Quem quiser acompanhar a notícia, é só nos acompanhar ao longo da programação. Tá bom, então. Um abraço, querido. E olha, agora vou passar...